A Minha Vida A Minha Vida Por isso hoje estou tão triste Do que querer estar tão longe de poder Do que eu quero estar tão longe Do que eu quero estar tão longe de poder? Do que eu quero estar tão longe de poder? Do que eu quero estar tão longe de poder? Do que eu quero estar tão longe de poder? Do que eu quero estar tão longe de poder? Do que eu quero estar tão longe de poder? Do que eu quero estar tão longe de poder? Do que eu quero estar tão longe de poder?